A filha mais velha da cuidadora Cíntia Ribeiro esteve na Delegacia de Homicídios em busca de respostas. Ela prefere não ser identificada e disse que ao saber da conclusão do inquérito, pediu para falar com o delegado e ter acesso ao documento. Tentar entender as coisas, porque até então nós estamos em choque. Para mim, como eu sempre digo, mais que a saudade, sei que tudo que aconteceu, mas só que para mim ela ainda está viajando. Ela também falou dos últimos momentos ao lado da mãe, que segundo a jovem, estava em uma das melhores fases da vida. No sábado, eu estava até passando mal, aí ela falou, não minha filha, vem para cá, para casa, que eu vou cuidar de você. Aí eu fui, né? Aí ela até me falou, no domingo, no último dia que eu vi ela, no domingo ela falou para eu poder ir para a igreja, fui na igreja. Aí depois do culto, ela falou, tchau minha filha, com um sorriso tão lindo, parece que já estava despedindo, né? Marcelo Júnior Bastos Santos, que confessou ter matado a cuidadora de 38 anos, foi indiciado por quatro crimes. No inquérito, que foi concluído nesta quinta-feira, o delegado explicou que Marcelo matou a vítima estrangulada, o que configura o crime de feminicídio. Ele foi indiciado por tentativa de estupro, que ele relata ao afirmar que tentou beijar a vítima à força e responde pela ocultação do cadáver num terreno vizinho e pelo furto das alianças e do anel de noivado da vítima que foram encontrados na carteira dele no momento em que foi preso. Extremamente frio, além de ter sido, ter demonstrado uma frieza completa no interrogatório, no dia que ele matou a Cíntia, veio uma fonoaudióloga prestar serviço poucas horas depois. Em vez de ficar preocupado se havia algum sinal do homicídio ali ou não, ele passou a sediar a fonoaudióloga. Então ele mostra um comportamento totalmente despreocupado com as consequências do que ele faz. A família de Cíntia espera punição severa para o criminoso. Justiça, né? Como se fosse, não só por causa que é da nossa família, mas se fosse com outras pessoas também, como todo mundo quer, justiça.